Oi gente, tudo bem? Eu sou o Dani do Cafofo do Dani e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o que que tá acontecendo é aquele papo gostoso que a gente já fez por aqui e aí eu já quero deixar aqui ó se você chegou aqui agora, já curte esse vídeo pra dar aquele engajamento pro algoritmo, mandar pra mais pessoas manda esse vídeo pra quem você acha que vai se identificar com esse tema que a gente vai falar aqui e também se inscreve no canal, já deixa seu like, já deixa seu comentário eu quero saber mais sobre o que vocês vão achar ao longo desse vídeo vão fazendo várias perguntas, vários comentários que eu adoro primeiro eu quero começar falando muito obrigado por todo esse alcance que a gente tá tendo aqui no YouTube o canal do Cafofo é um canal que eu quero assim trazer aquele papo gostoso, aqueles relatos gostosos, aquelas reformas, viagem e é sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre todo esse universo do que tá acontecendo aqui no Cafofo nesses últimos meses bom, aqui no Cafofo muita coisa tá acontecendo e a gente vai começar falando sobre as reformas eu trouxe dois quadros bem importantes aqui no Cafofo no ano de 2022 que foi a reforma da família Cafofiana, que é o que tá acontecendo aqui no YouTube e lá no meu Instagram se você não segue tá aqui ó, pra você começar a seguir e a segunda série é o Reforma e Dani, que é um piloto, um formato novo que eu sempre tive muita vontade de fazer uma coisa mais humanizada, entrar na casa das pessoas, fazer isso de uma outra forma mas agora consegui fazer, agora eu consegui escrever direitinho esse projeto já tem outros projetos que vão vir que eu vou falar aqui nesse vídeo então fica aqui, não sai desse vídeo pra vocês saberem tudo o que vai acontecer pra não ficar depois perdido aqui no canal e nas minhas redes sociais que todas são Cafofo do Dani Pinterest, TikTok, Kawaii, Twitter eu não uso muito mas enfim, tá tudo aí, então é só você pesquisar ah, e se você quer ver matérias novas, sim meu amor nós temos matérias novas por aqui do Cafofo do Dani dois projetos saíram meses consecutivos na Casa Vogue então se você quer, dá um Google aí Cafofo do Dani que você vai ali em cima no Google, tem imagem, tem notícia clica em notícia que você vai ver várias matérias em seu no UOL também no nossa UOL então, com conteúdos muito exclusivos e diferentes também ai, a gente tá muito chique, babadeira agora calma, deixa eu voltar a falar o que eu tava falando mas falando, voltando nas reformas então a gente tem essas duas, esse projeto do Reforma e Dani são cinco apartamentos que eu entrei e eu comecei a prestar atenção como que as pessoas tem dificuldade de compor os seus espaços mas tudo vem através da insegurança, do medo ou às vezes não tá no mood de cuidar da sua casa né, tá cuidando de outras coisas, outras relações da vida mas vamos combinar que a nossa casa reflete muito quem a gente é você sabia que a nossa casa reflete muito todo o movimento que a gente tá? então, por exemplo, aqui é o espaço onde eu e o Dé a gente mora esse cantinho tem exatamente, aproximadamente 28 metros quadrados é um espaço bem pequeno e tem muita coisa aqui que é pras reformas então já tá virando meio que um depósito isso tá incomodando bastante a gente porque na nossa reunião entre um casal e entre minha cabeça e a cabeça do Dé esse mood que a gente tá vivendo agora tá começando a incomodar então a gente tá realmente vivendo a necessidade de ir pra um apartamento um pouco maior porque sim gente, as reformas elas demandam muita coisa mas calma, que esse é só um exemplo pra vocês verem como que a gente percebe como que a gente tá dentro de casa e a nossa relação com a casa mas e aí, e você aí do outro lado? como que você percebe isso? como que você faz pra ver como que está a sua casa? você está conectada com ela? você gosta do jeito que ela está? será? será que esse é o estilo de decoração que você gosta? existe um estilo de decoração? são tantas as perguntas que a gente faz e no Reforma e Dani, entrando nesses cinco apartamentos eu identifiquei muito essa dificuldade das pessoas com o celular, a conexão e aí a gente vai falar sobre isso um pouco agora a gente foi muito condicionado a não pensar sobre as nossas coisas desde criança a gente foi condicionado, educado a sim obedecer algumas coisas algumas ordens sociais e também dentro de casa que não deixa de ser social também mas quando a gente vai e começa a entrar na fase adulta a gente tem a liberdade de escolher aquilo que a gente quer não só pra nossa vida, mas também pro nosso lar aquilo que a gente identifica como qualidade de vida e representatividade daquilo que eu gosto, daquilo que eu sinto dentro de casa coisas que eu vejo as pessoas terem mais dificuldade é quando elas não conseguem identificar isso consigo e aí começa um esforço bem grande e até às vezes um desespero de algumas pessoas de identificar o que de fato a gente consegue colocar dentro de casa essa poltrona, essa mesa, esse armário eu não tenho dinheiro pra isso, eu tenho dinheiro pra isso será que vai ficar legal? será que dá? será que não dá? respira calma a primeira coisa é vamos bater um papo sério sobre o processo o universo da arquitetura e decoração do mundo de hoje? falando do Reforma Idani e da família Cafufiana uma das vertentes foi a parte multi eu quis trazer um processo humanizado onde as pessoas pudessem entender e identificar como que elas se conectam com aquela família que são os personagens da família Cafufiana ou então aquelas pessoas que estão dentro do Reforma Idani como Yasmin, Isaac, Amanda, o Eric, que ainda não saiu o vídeo o Carlos, a Pri e a Isabelle então, na verdade, deu mais de cinco, né? nossa, eu tô fazendo muita coisa é importante você entender que não existe uma regra na decoração e sim aquilo que você sente aquilo que você quer representar na sua vida e é isso, gente falando sobre agora, assim, fechando esse balão esse balão de informações quero falar pra vocês que essa semana a gente não tem Reforma Idani lá no Cafufo no Instagram porque eu dei uma pausa pra pensar em tudo que vai acontecer agora nos próximos meses a gente tem novidades pra chegar por aqui e eu vou começar que semana que vem a gente vai ter um fui convidado pela Casa Vogue pra dar uma palestra muito legal sobre filtro de barro a ressignificação do filtro de barro a nossa conscientização e sustentabilidade na nossa casa no nosso convívio com a decoração então tem muita coisa que a gente vai bater um papo lá é um evento onde você ainda pode comprar pra ir lá e eu tô muito feliz porque esse espaço é um espaço que até tava pensando hoje de manhã sobre os espaços, né? nossa, gente, eu conquistei esse espaço esse espaço, ele não é só meu ele é nosso porque eu tô indo lá representar muitas pessoas que gostariam de estar lá pessoas pretas pessoas trans e de todas as outras bandeiras indígenas enfim eu tô muito feliz tô muito feliz porque eu carrego essa ancestralidade atrás de mim elas estão aqui e não só isso como vocês, seguidores que estão ali também comigo todos os dias prospectando almejando desejando que a gente cresça junto isso é muito gostoso bom, depois desse processo da Casa Vogue a gente vai ter uma mudança a gente vai deixar esse apartamento de São Paulo nós vamos pra Floripa vamos ficar o ano que vem inteiro em Florianópolis e vamos vir pra São Paulo esporadicamente pontual o Dereck pra vir fazer trabalho de fotografia de filmagem e eu também caso tenha alguma publicidade mas a gente vai entregar o apartamento porque a gente viu que não faz sentido dentro dos projetos do ano que vem que eu ainda não vou contar esse eu vou contar só em dezembro então aguenta só um pouquinho que eu vou contar pra vocês e aí a gente decidiu deixar esse apartamento que a gente tá com o coração muito apertado que a gente ama muito esse nosso cantinho isso foi super importante a gente decidir isso então a gente vai fazer um processo bem legal que é o seguinte nós vamos pra Floripa vamos ficar em dezembro uns 5 dias lá depois a gente volta pra São Paulo lá pelo dia 12 de dezembro e aí a gente vai fazer uma viagem de férias barra trabalho para a Europa de 2 meses 2 meses nós vamos pra lá gente pelo amor de Deus aaaaaaah gente eu nunca fui pra Europa vai ser a primeira vez eu só fiquei pela América do Sul viajando aqui Peru, Argentina Chile Uruguai ai eu tô muito feliz Bolívia eu tô muito feliz tô muito feliz tô muito feliz porque eu sabia que em algum momento e esse momento eu teria que estar mais maduro mais maduro? mais determinado? não sei alguma coisa assim estaria mais assim eu acho que esse momento acho não esse momento vai acontecer e vai a gente vai ficar 2 2 meses 2 meses tô muito feliz então a gente vai pra lá vamos ficar 2 meses ter uma experiência em vários países eu vou fazer um outro vídeo sobre isso então se você quer saber coisas de viagem eu quero saber o que vocês querem e é muito importante a gente deixar aqui amarrado deixem aqui nos comentários o que vocês querem de conteúdo de viagem porque eu não vou sozinho eu vou com eu e o Dé nós vamos é com marcas muito legais que vamos criar conteúdos pra vocês em vários países diferentes meu amor agora falando assim parece muito fácil né mas na verdade a gente trabalhou muito pra que isso acontecesse então nós vamos carregar com vocês com a gente sim a gente vai trazer vlogs isso eu posso adiantar vamos ter vlogs semanais de todos os lugares que a gente vai passar então tô muito ansioso muito animado inclusive eu tô gravando isso na minha nova câmera ai muito fofinha daqui a pouco eu já mostro pra vocês e a gente vai ficar lá até o início de fevereiro meu povo é bastante tempo e depois quando a gente voltar a gente tem uma longa jornada e essa a gente vai falar conversar depois a gente deixa pra depois essa e é isso gente é sobre os projetos agora nos próximos meses eu só posso contar isso depois eu volto e conto mais coisas mas tudo isso eu só quero dizer pra vocês que acreditem muito nas coisas que vocês fazem se você aí do outro lado tá se sentindo um pouco perdido um pouco desnorteado sem saber o que fazer calma se concentra volta desabafa chama um amigo é fala com a família escreve aqui embaixo no comentário pra eu também saber um pouco de você o que que tá acontecendo e o que que o que que te move tá aqui no Cafofo né por que que você tá aqui só pela decoração porque gosta de mim porque se conecta vocês gostam desses vídeos de bate-papo me inscrevam aqui embaixo eu quero saber mas assim calma respira e toca a vida eu não vou dizer pra você aqui do lado diante de todo esse cenário que a gente tá vivendo no mundo e no Brasil eu não vou dizer pra você que tá tudo bem seja feliz não isso é toxicidade não dá a gente tem realmente uma seriedade acontecendo tanto na nossa vida pessoal emocional o nosso mental está precisando de muitas reconstruções e isso gente é um papo muito sério que a gente pode voltar a conversar aqui também mas o nosso mental reflete muito na nossa casa no nosso espaço é acho que eu falei muito né gente gente escrevendo aí nos vídeos que querem vídeos muito longos de tudo mas nem todo vídeo eu consigo fazer longo porque eu tenho um cronograma a seguir e no geral tá todo mundo gostando das estratégias que eu tô trazendo aqui no YouTube mas quero deixar bem adiantado aqui pra vocês que a gente vai preparar vlogs bem longos bem longos com dicas gastronômicas passeio lugares moda enfim vai ter muita coisa legal garimpo muita coisa legal nos vlogs as outras novidades ainda vou ter que segurar abafa abafa isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo desse delírio do Dani ai gente tô muito feliz sério tô muito assim agradecendo tudo 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 e o que não dá pra agradecer eu tenho que me silenciar tenho que ficar observando mas é isso espero que vocês estejam bem aí do outro lado a gente se fala no próximo vídeo um beijo um cheiro aché não se esquece de se inscrever no canal deixa seu like seu comentário gente por favor ajuda esse canal a crescer tchau até